A Cética meditada, tradução por. Emérico da Gama CAPÍTULO XIX. NA PRESENÇA DO PAI Encher-me-ás, de alegria com a tua presença. O exercício contínuo da presença de Deus — é, norma prática e segura de perfeição. Viver contigo, Senhor, procurar a tua presença, trabalhar sentindo-me, seguido pelo teu olhar e ver-te, em todos os acontecimentos que entretessem a minha vida diária. Saber que podemos e devemos viver sempre na presença de Deus é um motivo perene de alegria. Faz, Senhor, que nunca falte no nosso dia a dia, a alegria da tua presença, que não falte nas nossas dificuldades cotidianas, nos momentos difíceis, a consolação de te sabermos, presente. Não conto senão as horas serenas. Esta inscrição gravada debaixo de um relógio de sol, que quebrava com graça, a austeridade de um velho muro romano, é a que tenho visto viverem, e, saborearem as almas que caminham na presença de Deus, numa alegria serena que fruem e infundem à sua volta. O sentido sobrenatural da vida — só no alto do horizonte da alma cristã — dissipará com a força da fé, todas as preocupações e contrariedades diárias, para deixar a alma na serenidade de quem sabe olhar tudo com os olhos de Deus. Quando vivermos esta presença de Deus que agora — enquanto conversamos — o Senhor te pede, aprenderemos a dirigir-lhe, cada uma das nossas ações, a viver uma pureza de intenções cada vez maior. Para Deus toda a glória. Esta será a norma de toda a nossa ação. Só então saberemos compreender a grandeza e eficácia daquilo que a Igreja, nossa Mãe, nos faz pedir para todos os cristãos. A fim de que todos os nossos trabalhos e orações sempre em vós, comecem e acabem. Só então seremos de Cristo. Toda a nossa vida será a Dele. E as nossas ações — todas — terão o Senhor por princípio e fim. A pureza de intenções não é senão presença de Deus, Deus nosso Senhor presente em todas as nossas intenções. Como sentiremos livre, o nosso coração de qualquer impedimento da terra, como teremos um olhar límpido, como será sobrenatural todo o nosso agir, quando Jesus Cristo reinar verdadeiramente no mundo da nossa intimidade e presidir a cada uma das nossas intenções. Então — deixa-me, que o recorde — a tua alma terá descoberto a fórmula simples e clara da santidade vivida no meio do mundo, da perfeição cristã procurada em todas as atividades da vida. Poderás santificar-te, a todo momento, porque tudo te conduzirá para Deus nosso Senhor. Pensa, o egoísmo e a sensualidade, o amor próprio, e o ressentimento não poderão esconder-se, na tua alma, não poderão ser a causa das tuas ações, porque Jesus Cristo, presente nas tuas intenções, te protegerá de quaisquer seladas, impedirá qualquer intervenção do inimigo da tua santidade — sempre pronto a assemear joio, às escondidas. Não existe joio nas almas que vivem na presença de Deus, nelas, tudo, é bom trigo, e com a ajuda de Cristo — meta e razão do nosso viver — poderás afastar para longe de ti o sono que facilita a aproximação do inimigo, e tudo, em ti, será vigilância e atenção dirigidas à presença do Senhor. Pureza de intenções, Cristo presente nas nossas intenções. Uma vez neste caminho, aprenderemos também a viver a virtude da humildade, porque de todas as nossas obras e do nosso modo de agir sairá para Deus um protesto de humildade, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Esta presença de Deus, procurada serenamente, e conservada com tenacidade, deve ser o segredo profundo e alegre de cada um dos teus dias. O Senhor esteja no teu caminho. As palavras com que Tobias abençoa o seu Filho são verdadeiramente o que de mais belo posso desejar para a tua vida familiar, para a tua vida social, para a tua vida de estudo, para a tua vida profissional e mesmo para as tuas horas, de distração ou de descanso. E quanta segurança neste caminhar na presença de Deus! Que firmeza na luta e que segurança na vitória te dará o fato de te sentires seguido pelo olhar paternal de Deus! Quando a tentação se tomar mais forte, esta serena presença de Deus saberá converter-se, em oração intensa, em petição ardente, num grito cheio de fé e de esperança, como o dos discípulos de Maús, fica conosco, Senhor, porque anoitece. Vivendo na presença de Deus, aprenderás, a exercitar-te, naquela rara, sabedoria que é o domínio de ti próprio, aprenderás a dominar-te, e a vencer-te, e experimentarás a alegria de tornar agradável a vida de quantos te rodeiam. E neste caminho, meu amigo, chegarás a uma grande intimidade com o Senhor, aprenderás a chamar o Senhor pelo seu nome — Jesus — e a amar muito recolhimento. A dissipação, a frivolidade, a superficialidade e a tibieza desaparecerão da tua vida. Serás amigo de Deus, e no teu recolhimento, na tua intimidade, alegrar-te-ás, ao considerar aquelas palavras da Escritura, Deus falava a Moisés face a face, como costumava falar um homem com o seu amigo. Pede à Santíssima Virgem, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que te ajude a formular um propósito, o propósito firme, e generoso de caminhares, de hoje em diante, na presença de Deus. Apoio 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 Apoio